Mais uma desmontagem aí do evaporador do Celta que chama núcleo né núcleo evaporador, tem que desmontar o painel todo ó, já tirei aqui o painelzinho desmontei a frente todinha pra poder é, tirar o painel que estão os parafusinhos aqui né desliguei o ar quente desliguei a mangueira do ar condicionado também ali ó teve que tirar os parafusinhos também aqui em cima esses parafusinhos ó aqui como dentro como é que está ó aqui dentro ó desmontagem aí agora eu vou tirar essa caixa aqui ó onde fica o evaporador ó lá, fica lá dentro lá ó vou desmontar isso aqui tudo pra gente poder tirar o evaporador fora as outras peças que estão aqui atrás ó beleza daqui a pouco eu vou desmontar lá, tirar a caixa fora eu venho aqui de novo aí pessoal, já tirei a caixa evaporadora agora eu vou começar a desmontar pra tirar o o núcleo de dentro né vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou aqui dentro ó é confira aqui na perna ó começa a desmontar lá essa caixa pra gente poder tirar o núcleo beleza pronto pessoal, já tirei o evaporador fora vazamento assim aqui aqui ó a colmeia né tirei a válvula de expansão vazamento aqui ó ele tá tudo moeda esse aqui é o setor 2003 ó não preciso tirar desmontar a caixa evaporadora toda só essa tampa aqui ó vendo aqui ó como é fácil de tirar essa caixa aqui isso tira um negócio mais fácil tá vendo pessoal aqui ó vem encaixado aqui ó só uma tampinha, tá vendo saca a chavinha de pedra lá aí pessoal agora se eu colocar a nova montar tem que colocar no lugar e colocar gás né gás e óleo aí pessoal é deixar o evaporador ver aqui que é o núcleo painelzinho vamos começar a montar agora já coloquei a caixa lá dentro lá deixa o evaporador comecei a montar aqui tem o aquém coloquei essa base de cima aqui já ó já coloquei o evaporador novo no lugar lá ó pra perceber lá tá instaladozinho ó aí vou colocar o painel agora aqui no lugar aí ó coloquei a caixa de volta já tá vendo ó pra gente poder vou colocar o painel aqui agora e vamos começar a montar novo aqui por dentro beleza beleza